Bolsonaro tá indo pra Avenida Paulista hoje, gente. Tá com medo de ser preso, vai falar com seu gado bolsonarista no carna-gado. Eu sei que esse é um canal de games, mas é impossível não entrar em assuntos políticos. Por isso a gente vai recomendar dois games pra vocês jogarem, meus queridos e minhas queridas. O recém-lançado Capital Fire, do meu querido amigo Alex Leal, que é bastante importante. Não esquece, gente, de vocês se inscreverem aqui no nosso canal, de vocês darem like, de vocês acompanharem tudo que a gente faz por aqui. Mas é isso aí, Capital Fire foi disponibilizado no dia 24 de fevereiro de 2024, um dia antes do carnaval bolsonarista na Avenida Paulista. É um jogo baseado justamente no 8 de setembro do 8 de janeiro de 2023, que foi a tentativa de golpe de Estado feito por bolsonaristas, a invasão da Praça dos Três Poderes. E nós temos o Punhos de Repúdio, que tem mais de 500 avaliações positivas no Steam, lançado em 10 de agosto de 2022, contra o negacionismo de vacina de Jair Bolsonaro e com protagonismo feminino. Lá no Drops de Jogos, nós zeramos os dois games e a gente mostra aqui pra vocês nesse vídeo. Vamos ver juntos? O que eu volto aqui é justo. Bom, Punhos de Repúdio, gente, pra explicar pra vocês, é um jogo de pancadaria. É um jogo parecido com Streets of Rage, é parecido com Scott Pilgrim. É um jogo que você tem que bater nos inimigos do cenário. A diferença do jogo é que os inimigos são os negacionistas do governo Bolsonaro. Eles não usam máscara na pandemia e você controla uma personagem que justamente utiliza a máscara e não é uma negacionista da pandemia. É, é, o Streets of Rage é muito famoso no Fliperama, Ana Paula Menezes. A Misa Zimmermann mandou, Pedro, tô sem troco, te mandei ontem, tranquilo, querida, briga. Ó, demônio. Ô, diabo. Pegar um dinheirinho. Ô, caraca. Agora tá começando a ficar mais difícil. Aí são os demônios, né, gente, propriamente ditos. Mas a gente também enfrenta aí os negacionistas na Paulista, olha lá. Os terraplanistas. Porrada, gente. É um jogo de porrada. Tudo ok? Tá de boa? 16 reais pra vocês jogarem. Aqui, deu uma interrompida aqui. Eu tô vendo o chat pelo celular. Porque o OBS é melhor a imagem. E ele garante, inclusive, que eu esteja transmitindo aqui com vocês um joguinho com vários quadros por segundo. Mas... Zambardo tá de folga hoje? Não, agora eu tô trabalhando, gente. Inclusive, se vocês puderem mandar superchats, faltam 60 pilas aqui pra gente fazer essa live de games que não deixa de ser conteúdo. Olha aí. Núcleo cloroquina. Verdade curta. Mandem cincão, gente, que é importante aqui pra continuar mantendo o computador, as coisas tudo funcionando. Eita, tudo zumbi, mano. Olha lá. Mais zumbis doidos. E agora a polícia também tá no jogo. Vamos pingar, gente, pra dar aquela força. Obrigado, querido Wallace, que tá sempre me acompanhando aqui nas lives. Essa é uma gameplay, gente, na verdade, que eu joguei do começo até o fim do jogo, né? Então é bastante interessante. São poucas fases. É um jogo relativamente curto, mas são quatro personagens aí com habilidades muito diferentes. A personagem que é a Laura, que não é a Laura filha do Bolsonaro, é essa Laura aqui, protagonista do jogo. Ela é a mais equilibrada, mas você tem uma personagem super forte, você tem uma personagem com mais habilidades pra combate à distância. E aí você pega os martelos, pega o taco de beisebol, pega os remédios também, o álcool em gel, pra poder se isolar na pandemia e não ser contaminado pelo vírus. E você enfrenta, na verdade, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só que loucura que é enfrentá-lo no jogo. Pra vocês verem, né? Desgraças, a gente teve praticamente 700 mil mortos só da pandemia. Provavelmente um milhão de mortes que foram ocasionadas pelo negacionismo de um líder de Estado. Pelo menos isso serviu de matéria-prima pra produzir um jogo artisticamente muito relevante, né, gente? Olha lá o Bolsonaro de novo. Essa é a primeira etapa do combate dele. Vamos, Bolsonaro! Vem, Bolsonaro! O jogo foi criado pela Brain Dead Broccoli, tá? E pelo Ulisses, que é um desenvolvedor, inclusive, que acabou indo pra fora do Brasil devido ao sucesso aí do game dele. Ulisses, que é integrante lá da rede progressista de game junto comigo. Caraca, mano! Muito legal o jogo. Filho da mãe do Bolsonaro, deu certo. Vamos então pra segunda fase. E a Ana Paula Menezes já tá batendo palma aí pra nós. Manda um vintão, gente, que nós fecha a meta da live. Obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando aqui. Calma, Bolsonaro! Olha lá, finalzinho da luta. Agora eu consigo, gente. Gente! O legal é que eles votaram, tipo, o Bolsonaro meio que como um molusco, né? Que geralmente é a forma como usam pra atacar o Lula. Ele virou, tipo, um monstro. Mas é um monstro bem pior do que um molusco, propriamente dito, né? Uma gosma, quase. Mas é bem interessante. Essas representações desses jogos políticos, eles são muito significativos por isso, né? Eles geram uma repercussão grande também por conta das caricaturas que eles fazem, né? Muito importante isso. A musiquinha é bem Spits of Rage. O barulho do controle tava uma loucura. E é isso aí, gente. Matei! Matei! Foi quando eu terminei o jogo. Toma, Bolsonaro! Ai, livre de otários! Esse é o fim do jogo. Derrotado. Vamos, Laurinha! Derrotado. Essas são as quatro personagens que você pode jogar no jogo, tá, gente? Que é bem legal. Morreu! Mesmo com botar a derrota do presidente, a influência de tudo que ele fez ainda continua. Desfazer todos os rotadores que foram feitos é um trabalho árduo e lento. É isso aí. Baita mensagem, né, gente? Que jogo legal. Boa! Seus seguidores, muitos deles voltaram ao bom senso, mas tem vários outros que ainda insistem em adoração eterna a um líder falso. Olha aí. Máscara igual assassinato. É nóis! Isso aí, gente, e isso é verdade. Isso aconteceu. É muito triste isso. A gente dá risada, mas é uma coisa muito complicada, né? É isso aí. Por aí. Destruindo o que sobrou do mundo. Os desumanos. Muito legal, né, gente? A desumanidade, né, gente? Que a extrema-direita colocou no Brasil, né? Olha que loucura. Isso aí. Vai começar a pesquisa. Tome vacina. As cidades destruídas ali pelo negacionismo, né? Ainda existe esperança. Esperança de reconstruir o futuro. Esperança de seguir em frente e deixar tudo isso para trás. É isso aí. Parece que essa merda vai ser para sempre. E nunca vai acabar. Sei lá, talvez um dia, eventualmente, a gente finalmente vai voltar a ter algum resquício de normalidade. É isso aí. Bonita mensagem mesmo. É jogo curtinho, mas muito legal. Curtinho, mas muito bem feito, gente. Feito com alma. É um jogo que você vê que... Muito legal. Que tem uma... Tem uma... Um envolvimento ali real dos desenvolvedores. Tem muito da história, pessoal. Do Ulisses Dávila, do Kainan. O Kainan, Ulisses... História e a criação dos personagens aí da... Da Ulisses Dávila. O Kainan, Ulisses Dávila. O João Matheus fez a trilha sonora e os testes. As mulheres sempre na responsa. E a Luísa Bartoletti fez mídias sociais, comunidades, relações públicas, planejamento e marketing e organização. Felipe Lima também trabalhou no jogo. Muito interessante, né? Eu acabei dando spoiler aí do final do Punhos de Repúdio. Mas é pra explicar a importância desse jogo. Se você quiser saber tudo o que tem nele, você tem que ir lá comprar. Tá baratinho, gente. É baratíssimo o jogo. O jogo pode ser adquirido aí da Braindead Broccoli. Ele tem uma demo gratuita. Mas você pode comprar por R$17,00 na loja do Steam, tá? Tá disponível aqui pra vocês acompanharem. Procurem aí na busca do Google que vocês vão achar muito facilmente. O outro jogo é Capital Fire. Nós jogamos antes do lançamento. Essa semana a gente vai jogar também o game completo pra vocês também poderem acompanhar. Tá disponível por R$20,00 pra vocês verem. E nós também temos um vídeo de gameplay. Olha que bacana é esse jogo, gente. Que é o jogo que fala sobre o 8... O jogo que fala sobre o 8 de janeiro. E é bem interessante aqui como ele se desenvolve. Vamos ver aqui. Não esquece de curtir o vídeo. E de se inscrever no nosso canal, gente. Olha lá a gameplay. Esse jogo aí foi desenvolvido ao longo de um ano. O Alex Leal é um veterano de jogos políticos, tá, gente? Você controla a Estrela. Uma heroína progressista contra os zumbis bolsonaristas. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Vamos ver. Tem que aprisionar os caras com o Xandão, gente. Várias embalagens de cloroquina. Um jacaré. Que saco. Alex, se você ia fazer um jogo difícil, você tinha que ter me falado. Achando que era moleza, mas não é não. O Capital Fire é mais difícil que o Punhos, tá, gente? Morre. E uma coisa que precisa ser dita, tá, pessoal? Assim, nesse vídeo eu quero deixar bem completo isso. O Alex Leal é um veterano em jogos de política. Ele fez jogos a respeito do José Serra na eleição da Dilma em 2010. Fez sobre o João Dória quando ele era prefeito e depois se transformou em governador de São Paulo. E ele levou uma louvada. Foi um episódio bem famoso também. O Alex é um cara que tem uma coluna da Band News lá de Brasília. Também é integrante da rede progressista de games. E lançou ontem o Capital Fire, depois de falar muito sobre ele na mídia. Inclusive na mídia de política tradicional, tá, gente? A gente acompanhou muito a saga do Alex aqui. E, caralho, isso também? Não, não, não. Olha lá. Os caras cantando o hino nacional. Os caras não precisam dar pra destruir ele. Os caras do Forest Pet não dá pra matar? Os caras do Forest Pet não dá pra matar? Os caras do Forest Pet não dá pra matar? O jogo, ele se desenvolve nessas, tá, gente? Você tem que pegar os corações, os diamantes e tem que evitar perder vida. Se os zumbis se aproximarem de você, você perdeu. Tem o Discoador também que te persegue, gente. Olha lá, tem o Zumbi Gigante. Errou? Derrotado. Errou. Mete bala. Aê, cara. Aê, cara. Tem que desviar, não pode encostar nos zumbis. Olha o gado ali embaixo pra você desviar também. Muito bem feito, gente. O Alex se esmerou nesse jogo. É engraçado. Super bacana. Olha os corn. Tem que ser meio rápido. Tem que tomar cuidado com os obstáculos. É um survival aí 3D. Pra você ficar bem alegrinho. E jogo brasileiro, viu, gente? Jogo nacional. É barato pra vocês comprarem no computador. Não exigem computadores aí de última geração. É bem interessante isso. Olha o Discoador. O gado. Discoador. Os caras chamaram os celulares na cabeça, olha aí. É tudo baseado em memes da vida real, tá, gente? A doideira que a extrema-direita fez no Brasil. O mal que eles fizeram no Brasil. Mas, infelizmente, o movimento mais organizado digitalmente que gerou tanta gente doente mentalmente. Separou famílias. Deturpou ideais realmente políticos que deveriam existir no Brasil. Bora lá. É um seu canhãoinho legal, gente. 17 milhões em pico do Bolsonaro. O Alex, essencialmente, ele fez a melhor curadoria de memes em um game, né? Uma loucura. O que é isso? Morreu. Ah, tem um canhão ali. Deus, pátria e família. Capitão. 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 As bandeiras. As bandeiras não. Os pacotes de cloroquina. A pandemia vai ser uma coisa que, assim, se os desenvolvedores ficarem em cima desse assunto, tem muita coisa a ser abordada, viu, gente? Tem muita coisa a ser abordada. Tem o desinclarecimento da galera da... A gente pode fazer jogos muito bons. Estamos aí crescendo, gente. Não esquece, galera. Se inscreve, compartilha. A gente vai fazer vídeos maiores assim, tá, gente? Pra vocês acompanharem. Aproveitando também muitos dos materiais que nós já fizemos aqui no canal. É importante aqui que a gente divulgue. O Drops de Jogos é o maior divulgador de jogos nacionais, tá, gente? Isso é muito importante. Então, é muito importante aí pra gente continuar fazendo bem o nosso trabalho. Vamos ver aqui de novo a gameplay do jogo. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando. Não esquece de se inscrever no canal. Vamos passar 4 mil inscritos, gente. É muito importante. Nesse carna gado, a gente tem que divulgar os jogos que falam a realidade. Tiram o sarro desse bando de artistas que, inclusive, eles se enfiam no setor de videogames, tá, gente? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara pras pessoas que acompanham o cenário. Essa gameplay que vocês estão vendo eu já vi antes do nosso salto do jogo, tá? O Alex é um conhecido meu e mandou pra mim uma... Antes do jogo estar, concluiu pra gente acompanhar tudo o que tá rolando, tá, gente? Olha lá o gado. Capitão. 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 É isso aí, meus queridos. Só o disco voador de novo. Ó, que loucura. A loucura que é essa dele. Então vamos nos aproximar aqui já do finalzinho do vídeo pra vocês não estarem perdendo de tudo e não esquecerem nada. Não esqueçam de se inscrever. Quem vira membro aqui do canal do Drops de Jogos, tá, gente? Ganha um curso de produção de conteúdo. Tem duas aulas só por enquanto. Mas a gente vai ter mais aulas, conforme vocês forem assistindo aqui os nossos vídeos, meus queridos e minhas queridas. Olha lá o gado. Esse gado terrível que a gente acompanha aí. Muito bom ter um jogo aí desenvolvido em cima desse assunto, né, gente? Bem interessante. Vamos ver mais um finalzinho aqui da demo que tá bem interessante aqui também. Vamos direto, ó. Tem mais pessoas voadoras. Perdeu, morri em chamas. É uma coisa bacana. Tem um zumbi com as joias ali, atribuídas à família Bolsonaro. Só o curado, hein, gente? Não tem chave. Aí o Pedrão volta. Ah, tá. Vai atrás ali, ó. Olha lá o... O pastor gigante. Ih, mano. Pastor gigante. Olha lá ele. Esses pastores do conservador que dá uma procura. Quase um foguinho do pastor. Pode ser uma coisa meio demoníaca, né, gente? E a estrela usa a estrela pra derrotar. Derrotado. Derrotado. Passou, foi derrotado. Aí vai lá e abre a porta pra finalizar. Basicamente é isso, gente. O jogo é um... Funciona como uma caça-chave, né? Alguém específico ou apenas um pastor genérico? Será que é o Silas? Será o Silas? Grande Silas. Será outro? Jogar só mais 10 minutinhos, tá, gente? Já acabou? Acabou. Não, não. Acho que tem mais uma fase. Já acabou? Deixa eu ver. A galera da Paulista vai ficar muito feliz aí ao conhecer esses jogos, viu, gente? Eles tomaram esses jogos e tem nem um pechão ruim, né? Ah, barulhos. E disseram que na Avenida Paulista eu tinha até máquinas de realidade pessoal, né? Esses caras tão totalmente... Ouviram do Ipiranga? Ouviram do Ipiranga? Coitado do Hino do Brasil, né? A camiseta do Brasil, o Hino do Brasil, uma coisa... Esse jogo é uma militância do Ipiranga, o jogo não se deve esconder e nem se envergonhar. Especialmente quando a gente tá falando de negacionismo, a gente tem que militar contra isso mesmo, tá? Independente se você ser de esquerda ou não, se você ser petista ou não. É uma questão de humanidade também que a gente faz isso. Ouviram do Ipiranga? Trancada ali a porta. E é isso, é uma caça-chave. Todos os estágios aí você tem que ir atrás da chave justamente pra destravar, pra fazer bem o trabalho. Fazer bem o... Trabalho não, trabalho é o que eu tô fazendo agora. Se inscrevam no canal, gente. Não esqueçam, deixem um like, compartilhem a live nas redes sociais. Depois eu vou fazer uma thread lá, explicando pra vocês acompanharem aqui o nosso canal e não perderem absolutamente nada do que a gente faz, gente. Vira do Ipiranga, o crocodilo ali também. E aí você passa. Vai pra piscina ali do Lago Sul de Brasília. Vai na loucurada. Isso é muito importante. Vai ficar perdendo tudo, gente. Vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou compartilhando, vou compartilhando, vou compartilhando, vou compartilhando. Vou compartilhando, vamo lá. Acorde 72 horas. É, os caras na churra. Quase seis, hein, gente. Vou jogar só mais um pouquinho. É isso, meus queridos, esse é o Capital Fire. É um jogo mais recente para vocês ficarem por dentro de tudo. Mostramos aí dois jogos índios brasileiros. Eu dei duas entrevistas internacionais certa vez. Eu falei uma vez com a BBC e uma vez também que eu falei com a The Economist. E é muito importante que existam esses jogos que mesclam política e games, tá, gente? Porque game é como se fosse um livro, é como se fosse um filme. Ele pode ser militante, ele pode não ser militante. Ele tem que abordar o assunto que tiver que ser abordado. Essa questão da polarização política e da desinformação que a extrema-direita propõe como método é um assunto que os videogames devam tratar, porque os videogames, inclusive, já foram instrumentalizados pela extrema-direita a partir da eleição do Donald Trump pós o evento do Gamer Gates. Isso já está sendo politizado, isso já está sendo instrumentalizado e é bom que os desenvolvedores de jogos também expressem as suas opiniões e coloquem também como esse assunto pode ser mediado, pode ser desenvolvido, pode ser colocado em prática para as pessoas que acompanham. O trabalho do Alex é um trabalho que eu respeito muito, do Ulisses Dávila também. São pessoas muito antenadas, são pessoas também que querem entregar para quem está comprando o jogo, não só a militância política em si, mas também um produto completo, complexo, inteiro para as pessoas consumirem, que vale o preço, vale muito mais, na verdade, do que eles vendem. Estão baratos os jogos, mas representam aí uma galera criativa, uma galera empenhada que faz games aqui no Brasil e que muitas vezes, às vezes, não tem espaço mesmo nos veículos de comunicação. Felizmente, nós estamos aqui, nós somos o maior site que aborda jogos índios desenvolvidos no Brasil, a cena brasileira de games e nós pretendemos nos manter nessa missão, porque a gente não está aqui só por conta de visualização, a gente não está aqui só por conta de page view, a gente está aqui também para promover produtos culturais feitos pelo nosso país, para que o Brasil não seja só um importador de jogos, para que o Brasil não seja só uma colônia. Nós temos capacidade de ser uma indústria criativa inferversente, mas isso precisa de mais investimento do governo, precisa de mais divulgação dos nossos índios, precisa de uma articulação que envolvam empresas, talentos e capacidades, uma articulação, um ecossistema que não tenha buracos, que ainda, infelizmente, mesmo com a vitória do presidente Lula, a gente ainda precisa melhorar os buracos que existem no nosso cenário. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos, a gente está fazendo vídeos agora num formato um pouco diferente, estou tentando dar uma editada, estou tentando deixar as coisas um pouco mais organizadas por aqui, ainda tem uma vibe um pouco de ao vivo, mas a gente vai acompanhando e vai deixando vocês bem informados a respeito de tudo, aproveitando também muitos dos conteúdos que a gente teve, que às vezes não alcançaram grandes públicos, a gente está aqui reapresentando e informando vocês da melhor maneira. Gente, era isso que eu tinha para falar, assistam os outros vídeos também, eu falo um pouco também da minha canseira da criação de conteúdo, fala um pouco também da necessidade de pais, avós, conversarem sobre videogames com seus filhos e netos, para entenderem um pouco dessa cultura que envolve cada um deles, que não é só uma cultura de fã, é uma cultura também que faz parte da formação intelectual, da formação cultural, das pessoas que realmente a gente está vendo as novas gerações. Se você não acompanha videogames, eu sou nascido em 89, as pessoas a partir da minha geração, todas elas estão inseridas nesse cenário, não é só um brinquedo, é um produto cultural com capacidade de influenciar, de atuar diretamente nas discussões, por isso a gente não pode só importar cultura norte-americana e nem só asiática, tá gente? O Brasil precisa desenvolver os seus produtos, e Capital Fire e Puyos de Repúdio são dois grandes produtos para você ter na sua antena e para você não perder essa entrada na cena brasileira de games. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, dá trabalho aqui gravar vídeos de meia hora, mas eu agradeço aí a todos que estão nos acompanhando. Sigam o Drops de Jogos no X, no Facebook, é a hora que recuperamos a nossa conta, no TikTok, no Instagram, em todas as mídias nós estaremos presentes para vocês acompanharem, meus queridos e minhas queridas. Era isso que eu tinha para falar com vocês, muito obrigado pela presença de todos, para todo mundo ficar por dentro de tudo. vida longa e próspera, vida boa e próspera para vocês. É meu aniversário hoje, mesmo assim eu estou aqui gravando vídeo, estou aqui conversando com vocês, porque a gente não vai deixar a peteca cair, não vamos deixar de produzir de conteúdo, a gente só vai reorganizar e redistribuir para que os conteúdos cheguem a cada vez mais pessoas. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo carisma, pela ousadia de vocês, gosto muito de vocês que estão aqui nos acompanhando. Nos sigam nas redes sociais, nos sigam em todas as plataformas de conteúdo e no nosso site dropsdejogos.wai.com.br para vocês ficarem por dentro de tudo. Cuidem, cuidem dos seus, cuidem da família, da verdadeira família, não só da família de bem, e não deem atenção para haters e para ataques digitais, gente. Até mais, tchau, tchau, cuidem-se, gente, até mais, tchau, tchau.